Muita gente me pergunta como um adulto pode começar a gostar de frutas, verduras e legumes quando ele não tem o hábito de consumir esses alimentos. Eu digo que para a primeira coisa que você precisa fazer para criar um hábito alimentar novo é começar experimentando, porque muita gente sequer experimenta um determinado tipo de alimento e já deduz que não gosta. Então a primeira coisa que precisa fazer é experimentar. E como é que você vai fazer isso? Você vai preparar todos os dias o mesmo alimento. Então você escolhe uma verdura, uma fruta ou um legume e todos os dias você prepara ele de uma forma completamente diferente. Em uma você faz suco, na outra você pode fazer cru, no outro você pode fazer refogado, você pode usar em temperos diferentes, pode misturar alimentos que você gosta e você experimenta cada dia uma preparação feita com aquele alimento de forma completamente diferente. Após 15 dias, o seu paladar vai ter acostumado com aquele alimento novo e aí você vai começar a gostar dele. Então, para isso você precisa ter paciência de experimentar durante todo este tempo, porque também é o tempo que as papilas gustativas da sua boca, elas são substituídas por outras novinhas. E isso facilita com que você se acostume com um sabor totalmente diferente e novo para você. Então é essa a minha orientação. Experimente, você vai gostar e vai ver como é possível a gente criar novos hábitos alimentares e consumir muito mais alimentos do que até então se consumia. Fiquem bem e um beijo a todos.